Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, noite chegando, tardezinha aqui ó, bacana aqui no Gerações, Cleitão com a gripe filha da mãe, mas estamos aqui pra trazer mais um videozinho básico pra vocês. Cleitão, ovos todos brancos, Cleitão, e agora o que que eu faço? Acabou minha reprodução, troco o casal, ponho o machinho contra a fêmea, descarto o macho, e o que que acontece galera? Vou falar com vocês nesse vídeo aqui o que fazer nessa situação, tá bom? Já vou adiantar pra vocês que olha só, aqui ó, deu ruim ó, ovos todos brancos, tá vendo ó? Tinha tirado o ninho, voltei o ninho agora de novo, e agora vamos torcer pra segunda reprodução aí, dessa segunda linhada desse casal, descerto. Eu não sei não, mas não desconfio que esses aqui também vão estar com ovinhos brancos, tem que fazer ovoscopia amanhã pra gente poder ter certeza, tá? Mas galera ó, antes de eu mostrar pra vocês, falar pra vocês o que a gente faz nessa situação, qual é o manejo que tem que fazer com macho e fêmea e etc, já pedi pra vocês aí ó, não tá inscrito no canal ainda não? Então essa moral pra gente aí, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, deixando aquele likezinho maruto aí pra ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho, e se possível for também galera, compartilha aí ó, nas redes sociais de vocês, e pra quem não conhece a nossa lojinha, depois vem uma moral pra gente lá na nossa lojinha galera, é o família.geracois, lá na plataforma da Chopee, beleza? Que eu conto com vocês, e pra quem puder também, já segue a gente lá no nosso Insta, que é o arroba família.geracois, beleza? Lá eu posto sempre produtos da lojinha, produtos que estão disponíveis, às vezes até alguns canais que estão disponíveis eu posto lá também, beleza? Pois bem galera, isso posto, o que que acontece? Vocês se lembram que eu tinha alguns canais que estavam chocando, essa aqui tinha botado três ovinhos, mas eu tinha juntado esse machinho tinha pouco tempo, então era bem prológico que ia dar ovos brancos mesmo, e de fato, deram três ovinhos brancos. Esse casalzinho aqui, é um caso à parte, por quê? Como eu disse pra vocês, esse machinho que tá aí embaixo ó, ele tá muito quente, ele tá bem, bem furgoso, e tava casalando com essa fêmea, direto. Só que, esse canarinho aqui, ele recém saiu de um tratamento, ele tava bem ruizinho, tava bem arrumadinho, com indícios de peito seco e etc. Na sequência que ele melhorou, ele já foi estourando, eu coloquei ele com essa fêmeazinha aqui, então vamos ver se ele deu conta de encher esses ovinhos aí. Tá Cleitão, mas e se ele não encheu? O que que você faz? Galera, no caso desse canário, aí sim, a gente talvez use algum tipo de suplemento pra reprodução, tá? Eu aqui comecei a usar o Hot Girds em todos os meus canários, tá bom? Pra gente ver, e eu já tive alguns bons resultados. Mas enfim, galera, não precisa ter desespero, tá bom? Eu vou mostrar depois pra vocês ali, uma outra situação, que depois não, vou até mostrar pra vocês agora mesmo aqui, ó. Esse casalzinho aqui, vocês se lembram, foi o primeiro casal de amarelo meu a botar ovinhos. É que eles estavam naquela gaiola ali, ó, que eu fiz agora a mudança. Passei eles pra cá. E quando eu fiz a ovoscopia nesses canários aqui, os três ovinhos estavam brancos. Essa canarinha aqui, ó, é uma canarinha aquilo que a gente fala, tá vendo? Quantos ovos a canária bota? Isso depende muito de canária pra canária. Essa canária, a segunda postura dela é que ela só me bota três ovinhos, tá? Então eu já sei que é da genética dela mesmo, ela vai ficar botando de três em três. Por outro lado, é o mesmo canário, galera. Eu não acrescentei mais nada, eu já estava dando Hot Girds pra ele. E ainda assim, os três ovinhos ficaram brancos. Por que que isso acontece? Às vezes o canário não tá tão pronto assim. Por mais que ele fique ali tratando da fenezinha e tal, ele não tá ainda espigado a ponto de conseguir encher os ovinhos. O que que eu fiz? Simplesmente retirei o ninho, depois eu troquei eles pra cá. A questão de trocar eles pra cá não interfere, tá, galera? Eu poderia muito bem ter deixado eles ali mesmo. É porque ali eu quis fazer um outro esquema melhorzinho. Porque como eu falei pra vocês, ali é uma experiência que eu vou fazer só com essa minhada. Eu vou colocar esse espanholinho aí, ó. Com essa timbradinha espanhol. Mas a próxima vez que ela for tirar, eu quero tirar aqui só pra ver o que que vai dar. Você vai dar uns bichinhos bons de cano. Mas eu já troquei, porque na próxima vez, eu vou passar esse timbrado aí, ó, nela. Então eu vou fazer uma bigamia. Por isso que eu troquei. Só que, por outro lado, galera, o que que acontece? Agora, finalmente, ele encheu. Eu fiz a ovoscopia desses três ovinhos aqui, só que tá com três dias só que ela começou a chocar. E eu fui fazer a ovoscopia pra tirar a limpa aí. E os três ovinhos estão cheios, galera. Então, é aquilo que eu digo, tá, melhor? Não precisa desespero. Não encheu a primeira vez? Pô, tá bom. Não tem problema nenhum, não. Então, tira o ninho, faz aquele manejozinho que a gente explicou e vamos torcer pra segunda vez. Dei tudo certo. Graças a Deus, aqui deu. Então, tem três ovinhos galados desse amarelo aí, ó. Que ele é show de bola demais, galera. Olha que canarinho top esse amarelinho intenso aí, ó. Ele é lindão demais. Então, logo, logo, a gente vai ter três filhotes desses amarelos. Eu tô correndo aqui, galera, que eu tava limpando, só que eu precisei parar de limpar o canarinho, porque senão eu não conseguiria filmar pra você começar a escurecer. Aqui, ó, olha a sujeira que tá aquele ninho. Isso porque eu limpei esse ninho ontem, hein, galera? Limpei esse ninho ontem e olha só a sujeira que já tá ali, ó. Também são cinco filhotes. E aqui, galera, ó, é pra... Era pra nascer hoje esses filhotes. Vamos ver se tem alguma coisa aqui? De manhã, quando eu olhei, não tinha. Vamos ver? Se tem alguma coisa aqui, ó lá. Já nasceu um filhotinho, tá vendo, ó? Ó que beleza, ó. Já nasceu o primeiro filhotinho aqui. Lembrando que aqui são quatro ovos e os quatro ovos estão galados, tá vendo, ó? Já nasceu o primeiro filhotinho. Acabou de nascer, pelo visto, ó. Tá até molinho, ó. Acabou de nascer. De manhã, quando eu tinha olhado, não tinha nascido nenhum. Vamos torcer pra que até amanhã nasçam os outros três. E reprodução de canário, galera, é isso. É por isso que eu sempre falo pra vocês. Galera, acima de tudo, a paciência é o segredo de todo bom criador que quer sucesso aí na sua reprodução. Então, não adianta desespero. Não adianta ficar agoniado aí. Deu os ovinhos brancos a primeira vez? Pô, relaxa. Tira aí o ninho da fêmeazinha. Espera uns dois dias, que é o caso desse casalzinho aqui. Depois você volta ali de novo. Cleitão, mas eu já fiz isso. E na segunda vez também deu o ovo branco. Aí sim, você tem que talvez entrar aí com um suplemento vitamínico aí pra questão de reprodução. Mas não precisa ficar entupindo os seus canários aí de medicamentos, não. Pra evitar que você sobrecarregue o fígado dos bichinhos. Aqui, ó. Aqui tem mais três filhotinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses são os primeiros filhotinhos que nasceram de vermelho, tá, galera? Esses já estão bem grandinhos até. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tudo enganchou tudo aqui. Olha lá, ó. Esses são os três primeiros filhotinhos de vermelho que nasceram. Olha lá o tamanho deles já, ó. Pena aí, ó. Todos já estão anilhados devidamente. Todos já estão ficando show de bola. Vamos torcer, ó. Parece que aqui não vamos ter nenhum filhote com manchinha melânica, ó. Deixa eu ver se foca aqui pra gente conseguir ver. Aqui, aparentemente, não vamos ter nenhum... Deixa eu botar pra cá, que aí ele foca melhor aqui. Vamos ver. Aparentemente, aqui a gente não vai ter nenhum filhote com manchinha melânica. Top demais, tá vendo? Então, é aquele negócio. Ô, Marcio, ô, Marcio Zanzarini. Deixa eu já mandar um abraço pra ele aí, Marcião. Provavelmente desses aqui, ó. Primeiro machinho que sair daqui será seu, meu amigo. Não se esqueça de você não, beleza? Bom, enfim. Então, é isso, galera. Muita gente aí mandando mensagem que tá desesperada. Cleitão, o ovo deu branco. E agora, galera, calma, paciência. A gente ainda tá só no começo da reprodução. Até janeiro tem muito chão ainda, tem muita água pra rolar. Então, vai dar certo. Se Deus quiser, logo, logo. Vai tá todo mundo com uns linhos cheios de filhotes aí. Beleza, galera? Bom, deixa eu ficar por aqui, porque minha garganta tá naquele jeito. Mas, enfim. Não se esqueçam, tá, galera? Vem essa moral pra gente lá na nossa lojinha da Família Gerações. Lá na plataforma da Shopee. Você digita lá, família.geracois E você vai cair direto na nossa lojinha lá. Produtos show de bola pra todos vocês. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Até a próxima. Falou.